Continuando a nossa saga da Deusa Aéreis e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dela no PvE e no PvP. Pra quê? Pra rypar vocês, galera, porque eu estou muito rypado com a Deusa Aéreis. Nesse vídeo eu não vou ficar explicando ela pra evitar o conteúdo do vídeo anterior. Se você ainda não conhece a Deusa Aéreis, dá uma colada nesse vídeo que eu deixarei nos cargos. Lá eu apresento tudo da Deusa Aéreis, templo, status, atributos, oitavo sentido e traduções. Aqui eu vou dar uma recapitulada nas habilidades dela, né, pra contextualizar aqui o vídeo. Mas vamos lá, o primeiro é do Nomidor, ele postou aqui um pouquinho da gameplay dela e também tem um do Kax que ele postou no PvP que eu vou reagir aqui com vocês também. Ambos os vídeos eu deixarei no comentário fixado, se eu lembrar, mas tá no canal de ambos aí, Nomidor e Kax. Então aqui a Deusa Aéreis é somente pra mostrar como ela pode ficar bem interessante na build tapinha, já que todo mundo usando o ataque básico vai aumentar em 15% o primeiro ataque, depois 30% do segundo personagem que vai atacar mais e 45% dos demais atacantes. Fazendo com que é uma build que poderá ter bastante potencial aí no metagame também, tá? Então deixa eu mostrar aqui que ela, infelizmente, ele, né, infelizmente, deu aquela escapada. Mas outra build de ataque básico também que vai ficar bem forte, ataque básico não, ataque em geral é de sangramento, já que a maioria dos seus ataques são ofensivos. Então habilidades ou personagens que não utilizam efeitos de suporte, vai ter esse aumento fixo de 45% pro dano, cara. Isso aqui eu acho muito roubado. Então a Ushura com mais 45% de dano, vai ser o Doku, não vai acrescentar tanto no dano, mas, querendo ou não, vai ter um aumento de dano também. O Afrodite Divino, pra completar a trindade de sangramento, vai ficar muito, muito AP. E aí você coloca talvez alguns outros dois suportes aí que possam ser interessantes, ou que joguem na frente da Aéreis, por exemplo, né? Talvez aí um Odisseus anulando o bônus, aí vem a Aéreis depois já contabilizando um aumento de dano também. Então fica aí uma estratégia bem interessante que nós poderemos utilizar e você já pode brincar de montar também a vibe da equipe. Outro detalhe, esse buff aqui que parece uma ponta de espada, não sei se é isso ao certo, aqui na aprovação parece que tá bugado. Tá bugado, na verdade, na aprovação os efeitos, como eu mostrei no vídeo ontem. Olha só, os inimigos não estão atacando os próprios inimigos, né? Eles não estão atacando a própria equipe. No caso, lá no PvE e no PvP, tá sim funcionando, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Então só uma curiosidade aqui no PvE, que aqui tá testando no mangá, é que aparentemente quem tem imunidade de controle vai ficar imune ao coração. sendo assim uma possibilidade do coração que... do coração não, da maçã, né? Da maçã da Aéreis, é... é colocar no Lune, colocar lá, ó, vai dar aqui imunidade no Cassius. Ele colocou no Cassius e deu imunidade. Então colocar aí outros personagens que tem imunidade de controle, talvez não funcione. Não teve teste aqui, mas fica uma curiosidade pra testar na próxima quarta-feira, quando ela chegar aí no servidor chinês também. Então somente uma curiosidade aqui da deusa Aéreis. Ele brinca mais um pouquinho aqui também com a deusa Aéreis. Só que a galera aqui tá muito fraca para o nível dele. Mostra aqui um pouquinho mais da apresentação dela, que tá show de bola demais, Aéreis, galera. Tá show de bola demais. Então aqui vou mostrar também a apresentação dos buffs, né? Então vou usar ali um tratamento. Vou usar ali o coração. Vai tentar de novo ali no boss. Mas agora, ó, a Luna atacou uma outra interação. Quando algum aliado utiliza habilidades de suporte, ela tá ganhando aumento de ataque. De acordo com o texto dela, ela não deveria ganhar buff de ataque quando o aliado jogasse. Somente inimigos. Eu não sei se ela vai ficar na versão final assim, ou se é mais um dos vários bugs que tem no servidor de teste. Então, mostrando aqui novamente o Odisseus. Tá vendo? Ela não tem buff de ataque. O Odisseus vai ativar o segredo e ela vai ganhar o buff de ataque. Beleza. Buff de ataque 1 aqui. Então ela vai usar mais uma skill. E a Luna usou uma habilidade de suporte e ela ganhou mais um buff de ataque. Então, no texto, não tá falando que aliados vão utilizar. Mas a gente vai dar esse buff, né? De ataque pra ela. E mais aqui a Luna já utilizando, que é a única personagem de buff aqui dos inimigos. Vai dar esse buff pra ela. Então já fica mais uma interação pra gente ver que ao utilizar ela no PvE também vai ficar bem interessante. E vendo que realmente nos inimigos vai ter esse aumento de ataque dela. Que ela vai aumentando pra ela utilizar o cometa, né? Que já vai estourar gratuitamente na sua rodada 2. Inimigos que utilizam ataques ativos, né? Vai... Ataques ativos. É ataque no normal, né? Ela sempre vai levar uma curada também, ó. Então, ó lá. A Marinha atacou e ela se curou aqui, beleza? A Marinha vai atacar novamente e vai curar a Aeres novamente. Vamos lá, Aeres. Joga aí. Tá, ó. A Aeres na Marinha. Então vai utilizar mais um segredo e ganhou mais um buff de ataque. Então, ela usou o cometa que agilizou o programa. Ela vai utilizar o cometa. A Luna ativou novamente a bênção e ela ganhou mais um buff de ataque. Então, ela só vai ganhando alguns buffs de ataque. Lembra que ela pode destacar até 20 vezes o buff de ataque. E ela vai aumentando permanentemente. E aí cai o cometa no inimigo. Esse cometa que veio gratuito e agora com o aumento de dano. Obviamente, em uma situação de gameplay, vai ter lutas que ela vai ficar com esse cometa com dano muito mais forte. Ou com esse cometa com dano muito mais fraco. Porque vai depender da quantidade de cometas ou de ataques de suporte que o inimigo vai utilizar, beleza? Então, esse aqui é o vídeo do nome do. Vamos dar uma colada agora no vídeo do Cax. Beleza? Então, bora lá. Confira que ele já conseguiu testar no PVP. Não esqueça do like aqui também. Que às vezes eu esqueço também. Então, para vocês não esquecerem, eu estou lembrando. Ok? Chegando aqui na luta. Ele vai enfrentar alguém que colocou no automático. Mas é só para a gente ver as interações que ela vai ter. Então, essa aqui foi a estratégia que ele utilizou. Colocou o desacelerador. Não sei se seria a melhor opção. Está 4-4, 5-4. Nessa teste play aqui que ele está fazendo. Ativou a maçã dourada no inimigo mais lento. Que no caso aqui é o Radar de Sangue Divino. A Aelis vai ser uma personagem relativamente veloz. A 384, se não me engano. Que ela vai ficar com o oitavo sentido. Então, bem interessante. E aqui ela vai usar a maçã dourada. Depois do card atacar aí. E aqui que vai o caos, a discórdia. Começar a dar o beijinho na maçã e dar a maçã de presente para o Shum. E lembra que eu falei que os inimigos vão atacar você? E o próprio inimigo que está com a maçã? Acertei nessa parte, hein? Acertei nessa parte. Minha interpretação de texto não foi noob desta vez. Então, chegou aqui. O Kano vai utilizar o ataque no Xion. Só que ficou uma curiosidade. O fantasma só está atacando no seu segundo ataque. Então, será que isso vai para a versão final dela? Ou o Kano realmente vai dar mais dano no segundo ataque vulgo no inimigo? Então, ele vai ativar aqui novamente no Shum. Porém, o fantasma vai atacar no Shum. Olha isso. O Tarnatus atacou você e atacou o Shum também. Olha isso, galera. Isso está muito roubado. Está muito roubado. Eu achei muito da hora isso daqui. E o que deixa mais roubado ainda é saber que se o inimigo eliminar, igual vai eliminar aqui a comandante, a maçã dourada vai para quem eliminou. Então, sem gastar energia, foi para a comandante Pandora. Então, os três próximos ataques, que ela só conta três ataques no inimigo, vai na comandante Pandora. Achei isso roubado. E eu tenho uma expectativa razoável. Não vou falar que é muito alto, mas não vou falar que é muito flopado. E disso aqui ser nerfado, tá? Isso daqui está muito roubado mesmo. Então, o Kano vai jogar... Novamente, olha lá. Tem que o time, tá? Tempo de espera. Não está no texto, mas ela tem tempo de espera para utilizar aqui a sua skill da maçã. E aqui ela já pode ativar a maçã novamente. Então, uma outra interação que a gente conseguiu ver graças à dupla ação aqui. Aí, colocou duas maçãs. Não sei qual que é a regra, se vai ser aleatório, né? Mas, tá aí a informação. Atacou ali e novamente, sem o fantasma atacar, e vai atacar ali o Xion, que está mais rápido aqui. E o fantasma atacou três vezes no Xion. E mandou ali a maçã para quem? Mas, a maçã foi para o... Era para ir para o fantasma, mas o fantasma é imune, né? Mas, está com o símbolo aqui, ó. Que parece um bonequinho de voodoo. Não sei o que é isso aqui, ó. E está aqui no fantasma, tá vendo? Só que não tem como atacar o fantasma. Então, meio que deu uma flopada aí na maçã. Não sei se vai para o Kano na versão final, né? Se eles vão corrigir isso, eu vou deixar desse jeito mesmo. Aqui, uma coisa que dá para, sei lá. Tipo, se eu vou atacar o inimigo com o Xion. Eu estar lá com as curaturas do Xion, meu dano vai ser flopado. Eu posso muito bem usar o meu ataque básico, para o meu ataque básico depois acertar o meu personagem que está com a maçã. Para diminuir o dano causado nele. Mas, eu acho que isso ainda está muito roubado. Beleza? Então, foi. Atacou ali o Tanatos. Lembrando que é somente ataques ativos, né? Ataques passivos não vai funcionar. Aqui não teve muitos ataques. Só teve o do Kano também. Eu não sei por que não continuaram atacando ali a Pandora. Cara, essa skill 3 dela está muito... Está muito insana. Pelo menos aqui, deu para a gente ver como que funciona a Xcórdia. O cometa que estava em cima do radar, né? Caiu, finalmente. Aí, ela vai ativar aqui, se não me engano, skill 2. É, ativou ali a skill 2. Jogou novamente. Ele usa a skill 2 novamente no mesmo alvo. E se você utilizar no mesmo alvo, o cometa já cai de uma vez também. E por que caiu o outro cometa, eu não sei. Porque eu acho que quando o inimigo falece, o cometa já é antecipado também. É achismo. Não tem essa informação no texto, né? Então, é só para comentar com vocês, né? Porque eu não testei. Então, eu só estou comentando o que eu estou vendo. E é isso aí, galera. Essa aí é a Nossa Deusa Aérea. Um personagem que está incrível. Incrível. E eu fiz esse vídeo aqui reagindo ao vídeo do Nome Doido, Kax. Eles devem trazer mais conteúdo sobre elas também. Então, dá uma colada no canal deles para acompanhar também. Porque eu não devo trazer mais conteúdo deles. Agora, o próximo conteúdo deve ser, talvez, o meu guia de upskill. Talvez eu traga aí. Ou quando eu trazer aí ela já no chinês, né? Quando eu conseguir jogar com ela. Acho que, por enquanto, utilizando os vídeos de terceiros. Se não tiver alguma coisa muito top para apresentar para vocês. Diferente. Vai ficar somente com esses mesmo. Até a chegada dos meus próprios testes com ela. Mas agora eu gostaria de saber de vocês. O que vocês estão achando aí da Deusa Aérea. Quais são os defeitos que vocês estão vendo na Deusa Aérea. Talvez, no próximo vídeo, eu falo sobre isso. Três qualidades e três defeitos que eu devo postar aí para vocês no domingão, talvez. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri